Seguindo, nós vamos ficar velhinho Passeando de mostradas e brincando com os netinhos E de vez em quando churrasquinho Com os amigos e vizinhos Me acompanhando o caminho Não me deixe sozinho Porque sem o seu amor eu sei Eu sou um estranho no ninho Amelisa eu te amo Amelisa como eu te quero E onde você estiver eu vou Você sabe que eu sou necessário Amelisa eu te amo Amelisa como eu te amo E aí, e onde você estiver eu vou Você sabe que é assim, senhor E o dia até o fim Eu quero a vida sempre assim Com vocês perto de mim Ao som de Tom Jobim Mais aos níveis e o seu que um pet Eu falo não se ouve vizinho Você se derrete E aos domingos ouvindo chatinhos Você me diz bem em mim Você me promete Debaixo do edidão Ao som do Armstrong Ninguém vai nos separar Testa o Babilão Só quero ficar na motilha pra sair Eu vou ser a TV Tá conchegante aqui Eu só quero ficar na motilha pra sair Eu vou ser a TV Tá conchegante aqui